E aí galera, beleza? Gris Maguinho de novo pro canal Pra no próximo vídeo, rapaziada E vídeo de galera, eu vou ensinar pra vocês, rapaziada Como que faz, rapaziada, um lago profissional aqui no Craftsman Sim, rapaziada, mais ou menos, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho na ticações, rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok Que tá no link da descrição do meu vídeo E no comentário fixado, certo, rapaziada? Bom, galera, olha que top, galera, assim Esse lago profissional, galera, ó Ele tem aqui, galera, umas pontinhas aqui, galera, ó E quando a gente entrar aqui, galera, olha que top, galera A gente consegue até subir, galera, nas pontinhas, galera Ó, peraí, galera, ó Ó, galera, ó Peraí, galera, deixa eu subir aqui, ó Olha que top, galera A gente consegue ficar em pé, galera, ó É muito top, galera Bom, galera, primeira vez, vamos precisar de bode de água E essa pontinha aqui, galera Que ela fica aqui, galera, ó Vocês clicar aqui, galera, ó Aqui E ela fica aqui, galera, aqui em cima, galera, ó Aqui tem aqui duas pedrinhas e ela fica aqui, certo, galera? Bom, galera, primeira vez, vamos quebrar, galera, assim, galera Ó, vamos fazer assim, galera, ó Um, dois, três, quatro E agora, galera, assim, galera, ó Dois, três, quatro, cinco e seis Certo, galerinha? E aqui também, certo, galerinha? Assim, ó Um, dois e três Certo, galerinha? E agora, vocês vão fazer assim, galera, ó Um, dois, três e quatro Certo, galerinha? E agora, galera, vocês vão quebrar essas partes aqui, galera, ó Deixa eu quebrar aqui Pronto E agora, galera, vocês vão quebrar aqui na parte de baixo É, na parte de baixo, certo, galera? Assim, ó Um, dois, três Eita, galera, fui sem querer aqui Um, dois, depois três Depois aqui, galera, ó Um, dois Três Quatro E vocês vão quebrando assim, galera As terrenhas que ficaram lá embaixo, galera Deixa eu quebrar aqui, ó Deixa eu quebrar aqui Deixa eu quebrar aqui agora, galera, ó Deixa eu quebrar aqui, peraí Deixa eu quebrar aqui Agora eu vou quebrar dessa parte aqui, galera Deixa eu quebrar aqui Pronto, agora eu vou pegar um bloco de grama aqui, galera Pra colocar aqui Porque eu quebrei aqui sem querer, rapaziada Deixa eu pegar aqui, ó Cadê? Aqui E agora, galera Vocês vão pegar o bode de água E vão fazer assim, galera, ó Vocês vão colocando assim Certo, galera? Deixa eu pegar a água aqui, ó Deixa eu colocar ela aqui dentro Deixa eu colocar a água aqui Agora eu vou colocar a água aqui, ó Deixa eu pegar a água aqui E agora, galera Vocês vão pegar essa plantinha E vão fazer ela assim, galera Vocês vão colocando assim, galera Aqui dos lados aqui Deixa eu botar aqui, ó É muito top, rapaziada Deixa eu colocar aqui, galera, ó Olha que top, galera Pera, galera Deixa eu só tirar algumas plantinhas aqui, ó Vou colocar aqui, ó Pronto, vou colocar assim Vou tirar aqui algumas aqui, ó Pera, deixa eu colocar assim E olha que top, galera Ele é muito top, galera E olha que top, galera Esse lag, galera Ele é muito bom, galera Pra vocês brincar com seus irmãos Com seus amigos, galera É muito top Então, galera Se você gostou do vídeo, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Na ativa a senha, rapaziada E não esquece de me seguir No Instagram E no TikTok Que tá no link da descrição No vídeo E no comentário Fica certo, rapaziada Tchau, tchau Que Deus abençoe a todos vocês Tchau, tchau Tchau Tchau